Provavelmente vocês visualizaram o nosso vídeo anterior, onde eu faço uma review da Neo ID Studio 4+, essa mini switcher que é totalmente independente. O primeiro ponto forte que nós temos na Neo ID Studio 4+, é que dentro dela a gente tem uma placa de captura embutida, muito superior às suas irmãs mais velhas. E o segundo ponto, e que veio para inovar, diferente de todas as outras mini switchers, é que sem esforço nenhum, dentro dela a gente pode trabalhar com o Chroma Key, sem precisar de nenhum tipo de software externo. E sem mais enrolação, eu vou mostrar para vocês como a gente pode trabalhar com o Chroma Key já dentro dela. Aqui na interface do nosso produto, da Neo ID Studio 4+, a gente tem um botão aqui, eu vou deixar um screenshot para vocês darem uma olhada. Nesse botão aqui eu aperto o Chroma Key, onde na minha preview, eu já estou sendo mostrado com o fundo já retirado. Vou deixar aqui no preview a HDMI número 2, para vocês visualizarem que eu estou no preview já, na minha HDMI número 4, com o fundo totalmente retirado, trabalhando com o Chroma Key dentro da mini switcher. Eu quero mandar isso para o ao vivo. Todas as funções que a gente trabalha, tecnicamente, dentro da Neo ID Studio 4+, toda vez que a gente apertar no nome, está sempre colocado no preview. Então eu quero jogar para o ao vivo. Jogo no on-air e eu estou no ao vivo. E aqui está o meu fundo e eu posso trabalhar dessa forma. Eu posso fazer a minha conversa mostrando alguma coisa de fundo dentro da mini switcher, sem precisar de nada externo. Isso é um dos pontos mais fortes que a Neo ID trouxe para inovar dentro dessa mini switcher. E agora, como eu havia dito no início do vídeo, a gente tem uma outra inovação. É que dentro da mini switcher a gente já tem uma placa de captura embutida. Eu não vou precisar de nada externo para poder transmitir o que está sendo trabalhado dentro dela. Ela, por si só, já faz essa operação. Eu vou mostrar para vocês onde fica a nossa placa de captura. Eu tenho duas saídas, a multiview e a pgm e eu tenho a saída USB-C tipo C. A USB tipo C eu vou mandar direto para o meu computador, o que está sendo transmitido em tudo. Eu posso definir no menu se eu quero transmitir só o ao vivo ou a multiview por completa. Essa saída multiview, nesse exato momento, eu estou mandando para o monitor que está na minha frente, vendo a interface por completa. E o pgm eu estou mandando para um outro monitor que está ali na minha frente, onde eu estou vendo tudo no ao vivo. Essa mini switcheral suporta até quatro entradas HDMI de câmeras ou monitores. Nesse exato momento eu estou trabalhando com três câmeras e o meu computador vai mostrar para vocês a versatilidade e a questão de poder trabalhar de forma bem criativa junto com a Neo ID Studio 4+. Agora aqui na tela eu vou mostrar para vocês o que é essa interface multiview que a gente tem dentro do Neo ID Studio 4+. Na parte direita superior é tudo que a gente está no ao vivo, então é a parte do pgm. Na esquerda superior é tudo que está no preview, ou seja, tudo que eu estou trabalhando para poder transicionar depois para o ao vivo fica aqui nessa partição. Na parte esquerda inferior eu tenho todas as entradas HDMI operando ao mesmo tempo para eu poder monitorar entre todas elas para ver se tem algum problema, se tem alguma câmera que não está funcionando ou se o ator ou alguma coisa não está em evidência ainda. E a parte direita inferior é onde está o menu da minha mini switcher. Mostrando um pouco mais sobre a Neo ID Studio 4+, sobre essa mini switcher, a interface de trabalho dela, aqui na parte de cima nós temos as teclas do pgm. Todas essas teclas sendo selecionadas são as teclas que vão para o ao vivo, ou seja, você aperta um, dois, três, quatro, eu estou transicionando entre essas três câmeras e vocês viram que eu estava transicionando. Na parte de baixo eu tenho tudo que está no preview, ou seja, se eu transicionar entre todas elas eu vou estar transicionando tudo que está no preview. Aqui na parte de transições nós temos as nossas duas teclas, que são essas aqui que a gente vai poder operar e essas aqui também. Bem, fazendo todas as transições, aqui em cima nós temos alguns tipos de transições. Eu tenho o Mixer, o Wipe e o Deep. Tá bom? Mix. Se eu aperto a tecla Auto, eu faço uma troca fantasma de uma protena. Ela mixa uma imagem na outra, uma cena na outra. Se eu aperto a tecla Cut, faço o corte rápido. Mas se aqui tivesse selecionada a Wipe, eu vou apertar a tecla Auto, eu faço a transição. Como eu posso mudar esse estilo de transição, eu vou no menu, aperto em transições, aparece em estilo e eu troco o estilo de transição. Vou colocar esse aqui só para vocês verem que mudaram. Tá bom? Apertei a tecla Auto, fiz a transição bem rápido. Ah, e eu quero também fazer a transição de forma manual. A alavanca eu pego ela e eu faço a transição manual. Ou eu posso voltar também. A tecla Deep, ela serve para a gente fazer um Fade Out de uma cena para a outra. Ou aperta Deep, aperta Auto, Fade Out, pronto. Agora nós iremos trabalhar com outras teclas bem bacanas que a gente tem dentro da Neo ID Studio 4+. Que é a tecla Deep Picture and Picture. O que é esse PIP? O que é esse Picture and Picture? Picture and Picture, ele significa imagem sobre imagem, cena sobre cena. O PIP, ele serve para poder ajudar e também facilitar a vida de pessoas que trabalham com transmissões ao vivo de esporte, transmissão ao vivo de algum evento religioso ou alguma coisa de política. Vocês assistindo televisão, provavelmente vocês já visualizaram esse tipo de cena, esse tipo de trabalho, onde na transmissão ao vivo as pessoas estão explicando alguma coisa e embaixo sempre tem uma pessoa com a língua de sinais para ajudar pessoas com deficiências auditivas. O Picture and Picture serve para isso. Então vamos lá que eu vou mostrar como é que funciona. No PIP 1 e no PIP 2, apertando o PIP 1, eu apareço no Preview. Eu deixei já pronto o HDMI número 3 para mostrar para vocês. E no PIP 2 está o HDMI número 4 para ser mostrado para vocês entenderem como é que funciona. Toda vez que eu aperto nas teclas do lado esquerdo, eu estou colocando tudo no Preview. E para mandar para o ao vivo no PGM, eu tenho que sempre apertar em On Air. On Air e pronto, meus dois PIPs estão ao vivo na minha transmissão. Embaixo do PIP eu tenho a tecla de Logo. Toda vez que eu aperto a tecla de Logo, eu vou deixar a minha logo aparecendo. No caso aqui, estamos com a logo da Neo ID, mas eu poderia colocar a marca d'água da minha empresa ou a marca d'água de qualquer outro patrocinador da minha transmissão ao vivo. Mas como eu havia dito antes, se eu aperto na esquerda, ele só vai aparecer no Preview. Para colocar no ao vivo, eu aperto em On Air. Aí, como eu posso trocar essa logo? Eu venho em Down Screen K. Eu vou em Logo, aperto Seleção de Logo e escolho. Eu poderia ter algumas logos aqui na interface. Eu aperto Select, volto e ela já está aqui. Eu poderia trocar para uma outra também. E aqui nós temos uma parte bem importante que é a questão do áudio. As teclas de áudio, onde eu controlo todos os tipos de áudio que a gente tem dentro da Neo ID Studio 4+. E de onde vêm esses áudios? Aqui eu vou deixar o screenshot para vocês olharem. As nossas quatro entradas HDMI também têm áudio e os dois microfones que a gente tem aqui ao lado. Apertando a tecla Mic 1, tudo que estiver entrando no meu microfone número 1 é o que vai estar em evidência. Aperto Mic número 2 é o que está em evidência. Aperto HDMI 1, 2, 3 e 4. A mesma coisa, todos os HDMI que estão conectados aqui. E se eu deixo o Master selecionado, são todas as que estão conectadas ao mesmo tempo. Eu estou transmitindo direto para o meu computador, direto para a minha transmissão ao vivo. Então tudo está sendo colocado ali também. Então eu espero que com esse vídeo eu possa ter selecionado algumas dúvidas suas sobre a Neo ID Studio 4+. E se você tem alguma dúvida de como trabalhar com a Neo ID Studio 4+, eu vou pedir para você deixar aqui no campo de comentários a sua dúvida, que eu mesmo vou te responder da forma mais rápida possível para poder sanar suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que têm alguma dúvida sobre a Neo ID Studio 4+, e não deixem de nos seguir nas redes sociais como Facebook e Instagram.